Detox Produções, o número 1 da NETE Minha Nemore, Minha Nemore Te dei meu amore, me deixaste com dor Vai-se ir da mare, vai-se ir da mare Vai-se ir da mare, porque Deus é Pai, não é pra trás tu não Foi uma longa escaminhada, verdade o vento eu vestigo A água do rio não seca, só baixa, cobra não rasteja-se a cabeça Deus me deu a marca da promessa, matei a cobra, mostrei a cabeça Carrego Jesus Cristo no peito, não, não sou derrotado Olho grato, pra mim está amarrado, porque que esta vida é assim? Uns a chorar, outros a sorrir, quer brincar, vai brincar com a ti Comia comigo, bebia comigo, pensei que era amigo Comia comigo, bebia comigo, afinal é perigo Minha Nemore, Minha Nemore Te dei meu amore, me deixaste com dor Vai-se ir da mare, vai-se ir da mare Vai-se ir da mare, porque Deus é Pai, não é pra trás tu não Vivo num surpito fechado, ando da miçanga fatigado Lá o povo só vale e não dá, vem de me ajudar e hipocrite Querem me ajudasse a destruir Ei meu Deus que seja louvado, neste mundo de ingratidão Onde o homem perdeu a compaixão e se tornou-se mais feroz Eu vi, eu vi, eu vi, ninguém me contou Niga faz a sua parte, porque eu estou a fazer a minha parte Fazer a minha parte Comia comigo, bebia comigo, pensei que era amigo Comia comigo, bebia comigo, afinal é perigo Minha Nemore, Minha Nemore Te dei meu amore, me deixaste com dor Vai-se ir da mare, vai-se ir da mare Vai-se ir da mare, porque Deus é Pai, não é pra trás tu não Ainda vou deixar o meu desagradecimento Empresário Miguel Mangoleta Samba Comandante inspirado Bastilha Manitim Ganga Putumara Padre Dome Deixa Avó Samba General Tompão Mau Mau Lito Faia Empresário Mãe João Mãe Grande Mãezinha Fina Fina Babá Acetona Da Miçanga não rejeita fama Vivo no município onde tem bastante peixe Quem tem fupa lá é rico Juviana Babá Acetona Isso é Samba em peso Tudo que passa aqui vira sucesso Detox Produções PEACE PEACE Tchau Tchau